Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tabata Porte e começa agora uma entrevista especial. Nesse programa você pode se aprofundar e entender melhor assuntos que estão em destaque nos noticiários. E para isso nós contamos com a participação de especialistas. No programa de hoje a gente vai falar sobre meningite, que é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite é considerada uma doença endêmica no Brasil. Casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. Alguns estados como Paraná, Paraíba, além do Distrito Federal, emitiram alertas para a população sobre o aumento no número de casos da doença. Para a gente entender melhor esse assunto, vamos conversar agora com o doutor Boaventura Brás, infectologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata. Obrigado pelo convite para participar desse seu programa. É com muito prazer que eu participo de um assunto que me é muito relevante, ter em vista a gravidade dessa situação, principalmente em crianças, né? E que quanto mais a gente puder alertar a população, melhor para uma boa evolução. Na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a Fiocruz emitiu um alerta após a confirmação da presença do verme causador de meningite eusinofílica, não sei se é assim que se fala, me desculpa se eu errei, em um caramujo coletado na região. Doutor, qual a causa da doença da meningite? Como que ela é transmitida? Bem, a meningite, como você bem disse no início do programa, é uma inflamação nas membranas que envolve o cérebro. Essas membranas, elas têm como função principal distribuir líquidos para dentro do próprio cérebro, do sistema nervoso e também protegê-lo dos impactos. Então, qualquer inflamação nessas meninges vão levar a uma alteração da pressão interna do cérebro e entrar em disfunção todo do sistema nervoso central. A meningite tem várias causas. Tem as duas grandes principais causas, agentes etiológicos, são virais e bacterianos. Praticamente 50% das meningites que ocorrem principalmente causada por vírus e os outros 50% por bactérias. Com relação às bactérias, principalmente, nós, nesses últimos 50 anos, evoluímos muito do ponto de vista de proteção, de prevenção através das vacinas. Com relação às doenças virais, nem tanto, mas de qualquer forma, algumas meningites, meningo e cefalites virais também puderam ser protegidas através de vacinas. Doutor, quais são os sintomas dessa doença e explica para a gente por que ela é tão perigosa? Bem, os principais sintomas, nós podemos dizer que temos uma tríade importantíssima quando a gente pensa em meningite. Primeiro, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Esses sinais e sintomas são típicos e característicos de praticamente 100% dos casos de meningite. Por quê? Na medida que há aquela inflamação na meningite, esse processo aumenta a pressão dentro do cérebro e isso provoca náuseas e vômitos. Então, o paciente está infectado, portanto, ele vai ter febre, vai ter náuseas e vômitos e vai ter dor de cabeça, porque é exatamente a cabeça que vai estar sendo afetada e aquela pressão que aumenta dentro do cérebro vai levar, aumenta a pressão, vai levar a dor de cabeça. Independente da faixa etária, vai sentir essa dor de cabeça. Se for criança, vai estar expressando isso, principalmente em criança que ocorre, vai estar expressando isso através do choro persistente. A criança com meningite vai estar sempre chorosa, sempre chorando e isso, obviamente, vai incomodar muito os pais dessa criança. Então, o grupo que é mais acometido por essa doença são as crianças? É, o público principal que é mais acometido é a faixa etária da infantil. É de 0 até 15 anos que nós teremos o maior volume de casos de meningite, principalmente porque as crianças no passado e ainda no presente têm uma debilidade, uma suscetibilidade tanto aos vírus quanto às bactérias. As bactérias, as mais prevalentes, as que mais causam a meningite, hoje nós temos vacinas, como é o caso da hemófilos, que já em tempos anteriores, até 90, o ano 2000, nós ainda tínhamos muito meningite por hemófilos, que era uma bactéria, que após a entrada da vacina no sistema público de saúde, praticamente reduziu a números muito sem significância, graças à vacinação em massa de toda a população infantil pela meningite por hemófilos. Mas nós ainda temos a meningite por pneumococcus e meningocócica. A meningocócica, nós não temos vacina para todos os tipos de cepas. E o outro lado, que é mais complicado, a população tem deixado de levar as crianças para vacinar e, obviamente, quanto mais baixa a cobertura vacinal em relação a uma determinada doença, a uma determinada meningite, seja por hemófilos ou pneumo, nós teremos um aumento de casos. É o que nós estamos assistindo nesse momento, esse aumento de casos de meningites bacterianas causadas principalmente pelo meningococcus. Eu vacinar a minha criança se o entorno dela não está vacinado, doutor, é isso mesmo? Não, se a mãe preocupar em vacinar a sua criança, com muita certeza aquela criança está protegida. É claro que é importante a gente aumentar o índice de proteção na população, porque isso acaba fazendo uma cobertura de rebanho, ou seja, quanto mais pessoas estiverem protegidas, menor o risco de outras se contaminarem. Isso vale também para as vacinas relacionadas à meningite. No caso, o senhor comentou que as crianças vão ficar muito chorosas por conta das fortes dores de cabeça. A meningite, ela se manifesta de outras formas também nas crianças? Tem outros sintomas, além da dor de cabeça, que nas crianças é mais comum? Não, o exame físico feito pelo médico, ele vai perceber outras questões que chamam muita atenção no exame físico. Por exemplo, é claro que choro em criança, em qualquer situação clínica é uma coisa muito comum, mas ao exame físico que o médico faz dessa criança, ele vai perceber que essa criança está com o sensório, não está muito lúcida, não está muito desperta e principalmente vai ter uma rigidez da nuca. Isso é importante, isso é um sinal muito relevante na avaliação médica da criança que possa estar com meningite. E se a criança for muito nova e ainda estiver com a fontanela aberta, o médico também vai observar que ali há um aumento da tensão naquela região, o que não é comum em uma criança que não esteja com meningite. Se no caso o médico suspeitar da doença, quais são os procedimentos adotados? O senhor falou do exame físico, né? Tem algum outro? É, isso é muito importante. A suspeita de um quadro de meningite vai obrigar o profissional, além de fazer exames de sangue geral, ele vai rigorosamente ter que fazer uma coleta do líquido encéfalo-caracadiano, que é o líquor, que a gente chama de líquor, né? Esse líquor normalmente quando a criança não tem nada, ele vai ser um líquido límpido, um líquido que ao exame do laboratório não vai mostrar nenhuma alteração. Ao exame de esse mesmo líquido, se for de uma criança que está com meningite, se for uma meningite bacteriana, provavelmente vai sair puro lento, ou seja, é um líquido completamente mudado após a infecção pela bactéria. Na meningite viral, esse líquido não vai ficar muito característico, mas ao exame laboratorial vai mostrar também que esse líquor é de uma criança que está com um quadro de meningite. Então é fundamental a punção lombar, a coleta desse líquido e o exame desse líquido. imediatamente, fazendo-se o diagnóstico de que é uma infecção bacteriana, uma meningite bacteriana, deve-se entrar imediatamente com os antibióticos que são capazes de bloquear essa infecção e curar essa criança. Agora, quanto mais precoce esse diagnóstico for feito, maior a probabilidade de reverter esse quadro, que infelizmente nas meningites meningocócica, principalmente, e pneumocócica, nós temos um índice de letalidade muito alto, ainda é alto apesar dos antibióticos. Nós temos entre 15% e 20% de letalidade, mortalidade de crianças que foram afetadas pela meningite. Isso acontece, doutor? A criança, ela chega no estado avançado da doença por conta da, digamos, não foi detectado a tempo ou o tratamento não foi iniciado a tempo, seria isso? Ou a criança, ela tem, se ela tiver alguma outra condição de saúde, isso favorece para que o quadro da doença, da meningite, ele se agrave? Não, mesmo crianças completamente hígidas previamente, se ela for acometida pela meningite, tem casos com evolução muito rápido, infelizmente. Nós temos casos de crianças que amanhecem relativamente bem, um quadro febril, 24 horas depois, essa criança pode estar muito grave e pode falecer ainda com 36 horas do início do quadro. Esses são os casos mais impressionantes, o que causa uma tragédia familiar e normalmente causado pela meningite meningocócica. Isso aí não implica que tenha tido um atraso no diagnóstico, é porque é um quadro muito grave. Daí a grande importância dessas crianças serem vacinadas, porque só a vacina consegue bloquear esse processo de forma bem eficaz e duradouro também. Agora, é claro que, infelizmente, existem casos que, apesar de não ser tão súbito, há uma perda de tempo em relação ao diagnóstico. E isso, obviamente, para a meningite, isso é fatal. Isso, infelizmente, não pode ocorrer. Todas as vacinas, elas são disponibilizadas pelo SUS, doutor? Hoje, praticamente todas as vacinas mais importantes relativo à meningite são disponibilizadas pela rede pública. Ou seja, hoje na rede pública nós temos a vacina da meningite por hemófilos, disponível em qualquer posto de saúde do país inteiro, nós temos da meningocócica ACWY e não temos a da meningite B, essa é a única que fica a desejar. Temos ainda a outra vacina para meningite pneumocócica, que também é uma grande incidência na população, era muito mais comum antes da vacina, hoje tem reduzido, mas ainda tem importância. Então, basicamente, a única vacina de relevância que tem na rede privada, que não tem na pública, é a vacina da meningocócica B, que também é relevante e é importante. Doutor, muito obrigada pela entrevista, a gente conversou com o infectologista, doutor Boaventura Brás. Doutor, foi muito importante receber as orientações, explicar melhor e fazer esse alerta para a população realmente, para se vacinar, para se proteger, realmente é muito importante. Eu que agradeço pela oportunidade e estarei sempre à disposição para poder contribuir com a população. E o programa Entrevista Especial fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e te convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau.